Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius Paraquedista aqui com vocês. É isso aí, meus amigos, Alanius Paraquedista com sua jaquetinha ali de piloto, porque nós temos que falar mais de Gaio aqui nesse canal delicioso. Sim, além do gameplay que a gente trouxe pra vocês ontem com a nossa reação, nossas impressões também, detalhes que podemos perceber, a Capcom trouxe mais informações, mais detalhes do Gaio aí, com um pouquinho da história do personagem, como vai rolar ali no Street Fighter 6, e também algumas informações acerca dos seus golpes especiais, que são bem interessantes e tem a ver com a barra de drive também. Então, se você já está curioso, deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos. O seguinte, primeiro, nós vamos aqui no site do Street Fighter 6, tá? Onde eles atualizaram aqui, né, Alanius, a parte de personagens, colocando agora o nosso querido Gaio. A gente pode até ver que tem um íconezinho aqui, ó, com a lâmpadazinha vermelha e tal, indicando que é um novo conteúdo. Aqui no site deles também, né, tem esse pontinho vermelho indicando novos conteúdos. Então, eu acho isso bem interessante, a questão de usabilidade, né, poder mostrar pro usuário quando ele abre o site que tem coisa nova ali pra ele poder ver, pelo menos por um tempo. E aí, nós temos aqui o nosso querido Gaio, que eles adicionaram. Arte muito foda, diga-se de passagem, bem legal mesmo. E quando a gente abre, assim como os outros personagens, né, Alanius, a gente tem algumas informações bem interessantes aqui do Gaio. Já de cara, uma coisa aqui relacionada à história dele, bem sucinta, bem rapidinha, porque eles devem deixar pra gente explorar isso melhor no Street Fighter 6 mesmo, né, jogando com o personagem no modo arcade. E aí fala aqui o seguinte, Alanius. Piloto da Força Aérea estadunidense e defensor do país, Gaio conseguiu vencer a Xadalu e vingar seu amigo Charlie. Embora goste da vida familiar como poucos, novos campos de batalha o esperam, entendeu? Novos desafios. E no outro site, que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco que tem mais informações, fala lá que ele recebe uma nova missão, né, Alanius. Agora, peso do Gaio, 99 quilos, mano, só se for em cada bíceps, tá ligado? É. Na hora que ele dá aquela puxada, o Somersault especial doido lá que ele faz no final daquele trailer, e ele inche esse braço, meu amigo, só naquele bíceps, em um braço só, já deu 99 quilos, mano. Você tá doido. Olha o tamanho do braço do cara, né, imagina aí, velho. Você é louco, mano. Olha isso, mano. Realmente, ele tem 99 quilos só no bíceps aqui, cara. Imagina, mano, é um Alanius pra cada pedaço do braço dele ali. É, pode ser. Muito da hora, muito da hora. É divertido a gente brincar com essas paradas, porque tem coisas aqui que não fazem muito sentido, cara. Aí ele tem 1,82m, ele é baixinho, é mais baixo que eu, mano, olha que coisa, hein. E ele curte assistir esportes e passear com o cachorro. Olha que bonitinho, Alanius. Ah, que vida aí, ó. Após a casa dele, deve ter um jardim na frente. Exatamente, cara. Imagina só, a gente tem esse vislumbre do Gaio Durão, um cara casca grossa, né, mano. A gente, sempre que a gente vê ele com aquela cara fechadona ali, pá. Mas não, o cara brinca com o cachorrinho, leva pra passear e tal. Imagina esse Gaio, mano. A gente nunca teve vislumbre desse Gaio. Você tá andando na rua, senta o Gaio com o cachorrinho. Ah, o Gaio. É. E aí, ó, ele odeia segredos e gente preguiçosa. O maluco do pelotão dele deve tomar um pau. É. Deixa o cara esquipar duas flexões pra você ver, mano, o que acontece. Aqueles maluco que levanta e não faz a barra, fica aquele espelhinho assim, tá ligado? Ele passa o algodão, aí fica preso, ele já manda o Sonic Boom na fuça já, tá ligado? É. Tira esse direito aí, mano. O cara tá lá sentado assim no canto, você escuta ele, Sonic Boom! Mas sim, cara, eu acho muito legal eles trazerem, como a gente falou no vídeo, né, quando a gente trouxe aí dos outros personagens, Luke, Ryu e tudo mais, eu acho bacana eles estarem trazendo essas informações pessoais, porque a gente vê um lado do personagem que a gente não conhecia. Eu, pelo menos, não sabia desse outro lado do Gaio. Obviamente que eles podem estar fazendo isso aqui agora, né, mano, pra esse jogo. Mas eu acho bacana, ainda assim, eles falarem que o cara gosta de assistir esportes e tudo, passear com cachorro, coisa que a gente nunca ia imaginar que o Gaio ia fazer. E aqui eles falam também dele ser um cara voltado pra vida de família, ele curte isso daí, entendeu? Mas quando ele tem que realizar as missões dele, ele vai lá do jeito que a gente sabe que o Gaio vai. Aqui a gente tem algumas screenshots do lado, e a voz do cara que faz o Gaio, ó, vamos escutar, ó. Muito da hora também, Ray Chase, Alanios. A voz do Gaio é da hora, né, mano? Ficou muito legal, encaixou muito bem com o personagem, a voz do Ray Chase aqui, bem massa mesmo. E em breve a gente deve ter música tema do personagem, inclusive saiu música tema da Chun-Li, galera, do Street Fighter 6, tá? Procure no YouTube aí. E aí, Alanios, nós temos aqui mais algumas informações pra poder passar pro pessoal no site da Capcom USA, tá, pessoal? Porque eu fui dar uma olhada na Capcom Brasil, parece que tá faltando algumas informações que são passadas aqui pra nós. Essa primeira parte é a parte da história que a gente acabou de ler pra vocês que tá no site oficial do Street Fighter, tá? Então a gente vai pular essa parte aqui. E aqui, ó, eles falam do estilo de gameplay do Gaio, né, que ele combina movimentos que são assinatura do personagem, que são característicos dele, né, com novas adições. Aqui eles adicionam também, falando que ele é um personagem bom em manter os seus oponentes distantes, né, porque ele realmente tem um zone muito forte, com um Sonic bom e tudo. Ele tem boas ferramentas de antiaéreo também, caso o cara tente pular. E aí eles falam aqui um detalhe interessante, ó. Respingos de tinta verde e amarela cobrem o palco quando o Gaio utiliza o Drive System, que é o sistema de drive das barrinhas e tudo mais, lembrando as cores do seu visual clássico, Alanios. Olha só que legal. Por mais que ele não esteja com a roupa clássica, né, verde lá e pá, as cores que ele solta condizem com sua roupa clássica. Aquela roupinha verde, né, dele que ele usava no Street Fighter 2 a vida inteira, né, praticamente. Por mais que a gente tenha mudanças no visual de alguns personagens, pelo menos o visual principal do jogo, tá? Porque o clássico a gente deve ter como skin alternativa, obviamente. Eu acho muito legal eles trazerem esse detalhe pra poder remeter a uma coisa clássica, assim, que a gente conhece tão bem. Aqui nós temos algumas screenshots do trailer, vocês podem ver depois aí com calma. E aqui eles falam algumas coisas que já mudaram no Street Fighter 6, né, Alanios? Sonic Boom e Summer Salt Kick de Gael estão prontos para fazer seu retorno triunfante em Street Fighter 6. O Gael não seria ele mesmo sem esses golpes, certo? Sonic Boom é a principal habilidade de projeto do Gael e atravessa toda a tela, aqui tá traduzido ao pé da letra, enquanto Summer Salt Kick é um movimento instantâneo pra cima que pode gerar contra-ataques aéreos. A pessoa que gosta muito de pular vai tomar uma navaiada aí. Como de costume, né? Como de costume. E aí uma coisa que a gente comentou no nosso vídeo de ontem sobre o personagem, né, Alanios? O Sonic Blade, que é esse golpe que ele tá utilizando aqui em cima, de Street Fighter 5, retorna como um movimento especial ao invés de um V-Skill. E o V colocando uma barra aérea estacionada na frente do personagem. Barra estacionada que eles falam é esse círculo que fica rodando ali na frente do rio. Fica rodando por um tempo, se o cara encostar ele toma dano, né, Alanios? Mano, uma coisa muito impressionante é que enquanto o Sonic Blade tá ali, você vê poeira saindo do chão, tá ligado? Por conta do vórtex de ar que fica... Mano, achei muito foda isso. Dá pra ver na imagem, inclusive, a poeirinha ali sendo puxada, né? Mano, eu achei sensacional, velho. É muito da hora esses detalhes, cara. Proporcionados aí pela R-Engine e tal. Tá muito foda. Muito foda mesmo. E aí aqui, ó. O Sonic Blade pode, então, ser transformado em um projétil de dois golpes se combinado com o Sonic Boom. Mesma coisa que fazia no Street Fighter 5, né? Ele taca ali esse Sonic Blade, taca um Sonic Boom em seguida, e aí ele vira um projétil que dá dois hits no personagem. Isso aí a gente tá bem acostumado com o jogo anterior. E aí, cara, esse é o ponto aqui onde eles detalham um pouco mais as mecânicas de gameplay, coisa que eles não entraram tanto no mérito nos outros personagens, entendeu? Vamos rever todas as três super-artes de Gael, que refletem sua jornada como um dos guerreiros mundiais mais conhecidos. E aí aqui, ó, a gente pode ver esses golpes que foram mostrados no trailer de ontem. A gente tem aqui o Sonic Hurricane, que gasta um da barrinha de especial embaixo na tela lá, que a gente já viu também mostrando as imagens. E aí fala aqui o seguinte, introduzido em Street Fighter Alpha 3, Gael dispara um enorme corte aéreo diretamente à sua frente, que é a imagem que tá sendo mostrada aqui. Se usado com um Heavy Punch, que é um soco forte, a barra aérea, né, dispara diagonalmente para cima com uma boa opção anti-aérea. Ou seja, esse golpe, se utilizado com um golpe, com um soco forte, ele manda pra cima ao invés de ir pra frente. Imagina um cara pulando e eu sei usando isso aqui, Alain. Pô, será que dá pra você... Aquele combo do Daigo, tá ligado? Que ele faz o Flash Kick e já manda o Sonic Hurricane depois. Imagina, ele vai fazer o bagulho, o cara vai subir e ele manda pra cima, tá ligado? É hora que o cara cai, dá pra continuar a combo ainda? Com certeza, deve dar. Eu não duvido não. Nossa, velho. Vai ficar um Gael monstro isso aqui. Nossa, mano. E aí, nós temos aqui agora o Solid Puncher, que a gente viu no trailer de ontem. Inclusive, ele desce soltando o ar ali, com a bochecha dele inchando, muito da hora. Aí, gasta duas barrinhas de especial, daquelas que fica embaixo ali, que a gente viu. Introduzido Street Fighter V como um V-Trigger. A gente comentou isso ontem no vídeo. Solid Puncher agora é uma super arte. Gael envolve os braços com um Vortex, né? E permite o uso do Sonic Break, onde uma enxurrada de pequenos projetos Sonic Boom podem ser desencadeadas, simplesmente pressionando os botões de soco. É aquele V-Trigger que a gente viu no Street Fighter V mesmo, quando a gente ativa. Ele manda um monte. E aí, dá pra gente poder emendar combo com aquilo, porque o cara vai receber o primeiro, vai vir os outros em seguida, ele vai ficar travado ali nos frames, quando ele tá tomando as porradas. O Gael se aproxima e continua dando umas lenhadas no cara, entendeu? Nossa, mano, eu tô imaginando as coisas que vai dar pra fazer com esse boneco, velho. Com o V-Trigger normal. Lembrando do Daigo jogando com ele, né? Ele ia lá, mandava e tal, e dava a joelhadinha e continuava batendo e tal, e agora tem esse Drive Rush, tá ligado? Então você manda o bagulho, você vai conseguir dar a porrada, dar aquela corrida ainda, tá ligado? E continua batendo e manda de novo Sonic Boom e mais um monte de soquinho, porque no trailer deu pra ver que dá pra mandar até duas vezes, né? Vai ser louco, hein? E por fim aqui, Alanis, mas não é menos importante, nós temos aqui aquela super arte foderástica que a gente viu no final do trailer, né? Que é o Crossfire Summersault, que vai gastar três barrinhas de especial. Ou seja, ela toda, pra você fazer esse especialzão aqui. É uma nova super arte que Gael enche o peito e dispara um enorme golpe aéreo que o lança o oponente no ar antes de seguir com um brutal Summersault Kick, que artisticamente falando, o negócio tá lindo demais. E aqui a gente encerra esses detalhes a mais do Gael que a Capcom trouxe pra nós, entendeu? Eu achei bem interessante a gente fazer isso daqui, né, Alanis? Pra poder mostrar pra galera essa questão principalmente das super artes, que eles não tinham entrado em detalhes ainda, que os personagens agora, eles terão três super artes diferentes e cada uma delas usa barras especial, uma quantidade de barras especial. A primeira usa uma, a segunda usa duas e a terceira usa três. A gente até comentou ontem, o Alanis falou, pode ser que nós tenhamos a possibilidade de alternar essa super arte aqui de três estoques, né, Alanis? No caso do Ryu, ele dá o Shin Shoryuken ali, que eu acho que é o level 3 dele, e quando ele carrega, né, o Dendin Charge, fica com o Shin Shoryuken com eletricidade, né? Então, provavelmente, esses personagens que vão ter essas habilidades, assim, esses installs, talvez tenha algum que tenha essa alteração visual ali. No caso do Gaio, o install dele é o Solid Puncher, né? E eu não sei se ele vai influenciar no level 3, porque você vai gastar duas barras pra dar um power-up num especial level 3, eu acho que é difícil, né? Deve demorar pra carregar essas barras aí. Mas em personagens aí que tem um install que é uma coisa normal durante a luta ali igual o Ryu, a gente pode esperar alteração. Não sei se o Ryu é uma coisa específica, né? Às vezes o Ken tem um install que ele deixa todos os golpes dele pegando fogo lá, porque tinha um V-Trigger, né, dele no Street Fighter V, né? Que ele ficava com o pezinho pegando fogo. Pode ser a mesma coisa, por exemplo, né? É o que eu consigo imaginar. Sim, cara. Vamos esperar aí pra poder ver, meus amigos. Eles devem revelar mais personagens, eu acredito que não vai demorar muito pra isso. Até o lançamento do jogo, que pode ser lá pra fevereiro, talvez abril, né? Porque em março a gente já tem o Resident Evil 4 Remake. Eles não devem demorar pra lançar isso, eu acredito que vai ser no primeiro semestre de 2023. E aí, cara, esses meses que se seguem aí com esse monte de personagens que eles têm, eu acho que a cada mês eles podem acabar mostrando um personagem diferente pra gente ou dois, sacou? Então agora comentem aí, meus amigos, o que vocês acharam dessas informações a mais sobre o Gaio aqui, essa pequena parcela de história que eles passaram pra gente e também essa modificação, vamos dizer assim, que eles trouxeram pro Street Fighter VI, agora tornando golpes que eram um V-Trigger como uma super arte e podendo ser usado ali com a utilização de barras e tudo. A gente vai adorar ver os comentários de cada um e não se esqueça novamente de deixar o seu like e não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos com por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e... Vamos! Tchau! Tchau!